Após 4 anos de desenvolvimento e muita hype vinda do público pela sua proposta, finalmente nos é chegado o tão aguardado jogo online de piratas Sea of Thieves, prometendo aventuras épicas com seus amigos durante a época dourada da pirataria. Mas será que o jogo entrega tudo o que prometeu? A central jogou o game e agora você confere o nosso veredito final de Sea of Thieves. Os primeiros momentos no mundo pirata de Sea of Thieves são realmente especiais, já que o jogo te taca no mundo aberto do game sem muitas explicações e sem muito papinho. Se acorda numa mesa de bar com seu navio no porto e já deve iniciar a sua exploração pelo jogo para se tornar uma lenda pirata. Logo de cara já dá para perceber algumas coisas. Primeiramente que o jogo é incrivelmente lindo e cartunesco. Os traços únicos e divertidos deixam o jogo diferente de tudo que a gente já viu. E as cores vivas do mundo do Sea of Thieves são uma ótima oportunidade para esquecer realismo e lembrar da boa e velha diversão gamer de quando a gente era pequeno. Sem falar que, sério, olha só para essa água. Me fala se essa água não é simplesmente linda, cara. Mas mais de lado, voltaremos a falar da gameplay. No jogo, você deve se tornar uma lenda pirata realizando missões para três facções do jogo. Os acumuladores de ouro, que vão lhe dar mapas de tesouros enterrados em ilhas. Os mercantes, que vão te dar contratos para capturar animais como porcos e galinhas. E a facção Ordem das Almas, que vai te dar missões onde você deve acabar com tripulações de esqueletos não mortos. Após escolher uma missão, basta você subir no navio e velejar para o destino. Velejar em Sea of Thieves é uma diversão por si só. Você não tem um minimapa e a bússola é um item ativável no jogo. Ou seja, navegar pelos mares é que é planejamento, atenção e cooperação da sua tripulação. Você precisa erguer e soltar a âncora manualmente, levantar e arrumar as velas e, claro, comandar o timão com velocidade. Fora isso, seu barco pode levar danos e encher de água. E é nessas horas que cabe a você consertá-lo e cuidar dos vazamentos no casco. Todas essas mecânicas fazem o jogo ser incrivelmente divertido em questão de viagem. Já que tudo é manual, assim como os piratas faziam de verdade. E para dificultar, o jogo não te explica nada disso, viu? Não existem tutoriais ou dicas na tela. Você tem que aprender como velejar na marra e na tentativa e erro. E não dá para negar, aprender a jogar Sea of Thieves é uma experiência única e divertida. Ainda mais quando você tem um grupo de amigos para jogar. Permitindo um coop que vai desde solo players até 4 jogadores em um galeão. Sea of Thieves é um jogo feito para ser jogado em grupo. Seja com amigos fechados ou com estranhos em matchmaking. Mas sempre com alguém junto de você. A cooperação e a coordenação são cruciais para manter o navio em ordem funcionando. Sem falar que é super divertido velejar com seus amigos nos mares do jogo. Após chegar em a ilha do objetivo, basta pegar o seu objetivo e voltar para o porto, onde você pode receber uma recompensa em dinheiro. E bem, depois disso você pode... Fazer tudo de novo? Bem, é aí que começam os problemas sérios do jogo. Eu acabei de resumir para você 90% de Sea of Thieves. Porque honestamente, não existe mais nada para se fazer no jogo além disso. A miragem de um jogo aberto incrível, implorando para ser explorado e por aventuras, é totalmente jogado fora em apenas poucas horas de jogatina. Você percebe que todas as missões das três companhias são exatamente iguais. Só muda o local e a quantidade. Não importa o que aconteça, as missões das facções são sempre as mesmas, só que em locais diferentes. E olha, isso cria um problema grave de repetição. Você pega um contrato, veleja para o local, pega o objetivo e volta para o local de início para vender ele. Pega o contrato, veleja para o local, pega o objeto e volta para vender. Você repete isso várias e várias e várias e várias vezes. E eu te pergunto, e para que você vai ficar fazendo isso toda a santa hora? Qual é a progressão ou qual é a evolução que você ganha por ficar fazendo a mesma missão toda hora? Eu te digo, apenas skins. A única coisa que você pode progredir em Sea of Thieves é literalmente customizações visuais como roupas e skin para ferramenta ou talvez para o barco. Todo ouro que você ganha só pode ser gasto com essas customizações visuais por seu personagem ou navio. E honestamente, não são customizações muito legais não, viu? Você tem mais ou menos 4 variações de chapéu, 4 variações de calças, jaquetões e assim por diante. Basicamente isso. Você tem apenas 4 opções de visual para cada pedaço de roupa. Isso sem falar na customização do navio. Você só tem tipo 4 opções de cores para o seu navio. E elas não mudam nada além do visual do casco. Você precisa fazer a mesma missão centenas de vezes para conseguir comprar um único item cosmético que nem vale a pena. Porque afinal, a economia do jogo é super careira. Não existem diferentes habilidades, nem navios diferentes, nem mesmo diferentes armas no jogo. Todos os jogadores de Sea of Thieves começam e terminam o jogo de forma totalmente igual. A única coisa que vai mudar é que um jogador que jogou centenas de horas vai ter um chapéu caro, enquanto o novato vai estar com roupa original. Que diferença, né? E se isso parece ser fraco, não é à toa, viu? O jogo não tem inimigos. Quer dizer, tirando os esqueletos. E eu não vou negar, a inteligência artificial dessas caveiras é uma piada de mau gosto. As missões são idênticas e repetitivas. E se você esperava por exploração em colecionáveis, desiste. As diversas ilhas do jogo são basicamente desertas e quase nunca tem algo interessante para se fazer ou explorar. Bem, se não tem inimigos bots para matar além dos esqueletos, vamos dizer que você poderia ir atrás de jogadores inimigos para afundar o navio deles, né? Bem, tá aí outro problema do jogo. O modo jogador contra jogador. O PVP nesse jogo é tipo inexistente. Matar um jogador ou morrer para um jogador não gera lucro e nem penalidade. Você mata o cidadão e um minuto depois ele respalna no navio dele, cheio de itens e pronto para te atacar novamente. Morrer não custa dinheiro. E matar não te rende nem dinheiro nem XP. Ou seja, não existe um motivo ou razão para ficar indo atrás de outros jogadores se não for pela mera falta do que fazer, vontade de matar ou simplesmente porque você está afim de estragar o dia de alguém. Tudo isso, combinado com o fato de que o jogo não possui nenhuma outra novidade, faz com que Sea of Thieves seja uma das maiores decepções do ano. E uma oportunidade gigantesca que foi totalmente desperdiçada. Não se engane, Sea of Thieves é extremamente divertido, mas só nas primeiras 4 horas de jogo. Após isso ele se torna um mar eterno de déjà-vus, onde você vai realizar as mesmas missões para mesmas pessoas várias e várias e várias vezes. E tudo isso pra quê? Pra comprar um cabelo ou uma bota diferente. Ou seja, não vale a pena a viagem maruxa. Com um combate frouxo que se resume a uma espada e três armas de tiro, apenas uma classe de inimigos e nada de combate entre os jogadores, Sea of Thieves acaba por ser apenas uma miragem de um jogo incrível nesse deserto de solidão. Os visuais incríveis e a proposta inovadora não fazem jus à gameplay crua, chata e repetitiva do game, que acaba por perder a graça após algumas vezes. E mesmo que você consiga suportar a tortura de fazer as mesmas missões milhares de vezes só pra alcançar o nível 50 nas três facções e se tornar uma lenda pirata, acredite, não vai valer a pena, pois os desenvolvedores já afirmaram que, conseguindo o nível 50, você vai repetir as mesmas missões de antes, só que dessa vez vai ganhar só mais dinheiro. Pff, triste. No fim, Sea of Thieves prometeu ser largo como um oceano, mas ele é raso como uma poça d'água. E isso é algo que não vale a pena atualmente. Quem sabe um dia, as atualizações e DLCs façam com que Sea of Thieves se torne um jogo realmente incrível. Mas até lá, esse game de pirata não passa de um No Man's Sky disfarçado. Para mais análises de jogos e filmes, é só checar mais vídeos do quadro veredito. E pra mais um mundo gamer, é só se inscrever aqui na central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais. Obrigado.